Vamos agora falar de oportunidade. Escola profissional está abrindo vagas em Morro da Fumaça, tem inscrições e esse assunto quem vai trazer pra gente é a Raquel Schneider, que chega ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, que temos dessas oportunidades. Aliás, nós vivemos período de pleno emprego, que é muito bom. Bom dia, Raquel. Oi, João. Bom dia pra você, bom dia pra quem assiste o Balanço Geral. Mas é claro que nesse bom momento de oportunidade de emprego é importante também que as pessoas se capacitem. É justamente essa a intenção da escola profissional ali de Morro da Fumaça, que inclusive tem uma trajetória bem antiga. Ano passado completou 60 anos de história. Então agora, nesse primeiro semestre de 2024, vão ser disponibilizadas cerca de 300 vagas. Mas nesse momento, tem inscrições abertas pra 210 vagas pros cursos que são ofertados lá no local. Então, esse período de inscrição abriu hoje, segunda-feira, e vai até quarta. É um período curto, importante que as pessoas fiquem atentas e se dirigem até a escola profissional lá da cidade com um documento de foto em mãos. E pra ter mais informações sobre os cursos, é claro, já definir qual curso profissionalizante quer saber. É um período muito legal, inclusive também de socialização, porque as pessoas que participam das aulas ofertadas lá na escola profissional, também acabam conhecendo outras pessoas. É um momento muito agradável, muito bacana, de troca de experiências. Todo mundo acaba compartilhando conhecimentos por lá. Em relação aos cursos disponíveis neste ano, a gente tem pintura em tela, pintura em tecido, artesanato, corte e costura tradicional, corte industrial e crochê. E o início pra esses cursos tá previsto ainda pra esse mês. O curso de informática, que vai abrir um pouco mais tarde, em maio, e aí sim vão ser disponibilizadas 130 vagas somente pra esse de informática, que tem bastante procura. Outra informação legal pra gente passar é que os cursos disponibilizados na escola profissional não são só pra moradores de Morro da Fumaça. Pessoas que residem em outras cidades próximas aqui da região e tiverem interesse, também podem ir até lá pra se inscrever. Lembrando que os cursos são gratuitos. Onde fica? A sede da escola profissional fica na rua José Guglielme, número 140, bem no centro de Morro da Fumaça. Tem um telefone também, que é o 48-34-34-22-49. Esses cursos vão ser ofertados pro período da tarde e da noite. A tarde começa ali a uma hora e vai até às cinco, e a noite começa às sete e vai até às dez horas. Assim as pessoas conseguem encaixar melhor nas suas rotinas. João, é contigo. Obrigado, Raquel Schneider ao vivo, trazendo informações pra nós aqui.